Na noite de ontem, infelizmente, várias casas foram atingidas por um incêndio lá no bairro da Sacramento, aqui em Belém. E a gente vai pra lá ao vivo agora, falar com a repórter Rayana Serrão, que tá acompanhando desde o início da manhã as ações que acontecem na área. Bom, boa tarde, Rayana. Como é que tá funcionando agora as ações em prol dessas famílias aí no local? Oi, Jaelta, boa tarde pra você, ótima tarde a todos que nos acompanham. E infelizmente, o cenário por aqui é de total destruição. Nesse momento, um carro guincho tenta tirar daqui os entulhos, digamos assim, as últimas lembranças que sobraram para essas pessoas que perderam tudo. Móveis, jadeira e muitas outras coisas, PVC, estão sendo retiradas nesse momento. Agora a gente vai mostrar desse outro lado aqui, ó, casas de ovenaria, casas de madeira foram totalmente destruídas. Segundo a Defesa Civil do Estado, ao menos 16 famílias perderam tudo. E a gente acompanhou desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira o sufoco e o desespero desses moradores. A gente acompanha agora nessa reportagem que a gente preparou. Tinha acompanhar a reportagem preparada pela nossa equipe que está lá no local desde cedo. Tinha acompanhar a reportagem preparadas para a sua passagem. Tinha acompanhar a reportagem preparadas para a sua passagem.